Em vez disso, mantenha uma postura não ameaçadora e aumente cautelosamente a distância entre você e o chimpanzé. Use qualquer objeto disponível, como um casaco ou mochila, como um escudo entre você e o chimpanzé. Crie uma barreira para oferecer alguma proteção. Se possível, busque refúgio em um lugar seguro, como um veículo ou prédio. Tudo isso pode parecer que você está fugindo de uma luta. Mas se você prestou atenção ao vídeo até esse ponto, sabe muito bem que não temos chance contra um chimpanzé fora de controle.